Olá, bem-vindo ao Diplomacia. O convidado especial deste mês é o embaixador da África do Sul no Brasil, Ampakama Ambete. O país é parceiro do Brasil no BRICS e no IBAS. E neste programa você vai ver mais. Ebola, chikungunha, estará o Brasil preparado para enfrentar as novas endemias? O governo federal está fazendo um trabalho de observação, de monitoramento, que eu penso que tem atendido bem essa preocupação da população. Na sessão Arte e Diplomacia, o neoconcretismo nas obras do artista plástico Ilau Samilau. Nas colunas culturais, a crítica ao filme Trem Noturno para Lisboa, que trata do Estado Novo, a ditadura de Portugal, e o som sino-francês de Yo-Yo-Ma. Ao longo do programa, você acompanha o ensaio fotográfico de Sefa Siqueira sobre a África do Sul. Avanço da ocupação urbana, mundo globalizado. Resultado, novas doenças surgem e se proliferam pelo planeta. O Brasil se depara com duas endemias provenientes da África. O ebola deixou em alerta todo o sistema. E a febre chikungunha já está no Amapá, Minas Gerais e Bahia. O Brasil está pronto para enfrentar essas doenças emergentes? Esse é o tema do Dossier Diplomático. Viajar pelos diferentes países como se o mundo fosse um só. Facilidade da globalização, mas que também traz preocupações. No vai e vem de pessoas, novas doenças se propagam. A febre chikungunha chegou ao Brasil, importada do Caribe, Venezuela e Guiana Francesa. O Ministério da Saúde tem registrados 337 casos. 299 pessoas foram contaminadas aqui mesmo, no Amapá, Bahia e Minas Gerais. O fator humano que vê o indivíduo infectado, tendo as condições favoráveis no ambiente com o vetor, e aí se introduz a epidemia, o surto nesse caso. Então é assim que acontece. Os vetores da febre chikungunha são os mosquitos Aedes albopictus e Aedes aegypti. Esse último já conhecido pelos brasileiros por transmitir a dengue e a febre amarela. Para evitar a transmissão do vírus, as medidas são as mesmas adotadas para o controle da dengue. Reforço as ações que eliminam o criadouro de mosquitos. A doença não tem cura, só tratamento dos sintomas. Febre alta, dor muscular e nas articulações, dor de cabeça e manchas pelo corpo. Costumam durar de 3 a 10 dias. Em raras situações, a chikungunha também pode levar à morte. É muito mais comum a gente ter as formas mais leves do que ter as formas graves. Mas existem as formas graves, principalmente as formas neurológicas, né? Com outras complicações que elas podem levar, sim, ao óbito. Outra doença importada e sem cura é o ebola. A rapidez no avanço dos sintomas e o grau de letalidade assustam. De 50 a 90% dos casos levam à morte. O mundo vive o maior surto desde o aparecimento do vírus, em 1976, no Zaire, atual República do Congo. Os países mais atingidos são Guiné, Serra Leoa e Libéria, na África. Nessas regiões, a taxa de mortalidade é de 70%. De lá, o vírus migrou para Nigéria, Senegal, Espanha e Estados Unidos. São cerca de mil novos casos por semana no mundo e podem chegar entre 5 e 10 mil em dezembro. Tudo isso decorre da pobreza, né? Se a gente tivesse hospitais com capacidade, nem tendas que fossem, com capacidade de isolamento, isso já teria sido contido. A gente tem que fazer todo esse esforço emergencial agora, mas a gente tem que pensar no desenvolvimento desses países, né? Para que isso não se repita. Então tem pessoas com ebola nesses países que ficam em casa. São os familiares e amigos que cuidam. Familiares e amigos cuidam sem máscara e sem luva, se contaminam. É isso que alimenta a cadeia de transmissão. O ebola pode ficar incubado por até 21 dias. Ele é transmitido a partir do momento em que aparecem os sintomas, entre eles, febre, dor de garganta, vômito, diarreia e hemorragia. O contágio acontece pelo contato com fluidos do doente ou com superfícies contaminadas por esses fluidos. O Brasil entrou em alerta com a suspeita de um caso no Paraná. Mesmo não sendo confirmado, o episódio serviu para testar a eficiência no cumprimento das normas sanitárias internacionais. Segundo o Ministério da Saúde, o país está preparado para lidar com o ebola e descarta mudanças na fiscalização durante a entrada de estrangeiros no país. A nossa fronteira, especialmente no Acre, onde você tem uma presença muito grande, foram mais de 25 mil estrangeiros que entraram pelo Acre e que vieram para dentro do Brasil. De certa forma, também o governo do Estado com o governo federal está fazendo um trabalho de observação, de monitoramento, que eu penso que tem atendido bem essa preocupação da população. O ser humano neste país tem direito de ir ao SUS e não tem que temer nada. Ele não tem que ter nenhum medo. Eu repito, se ele estiver ilegal ou ilegal, ele não tem que ter nenhum medo. Ele tem de ir lá. A resposta feita em tempo oportuno, de forma articulada, integrada, como ocorreu neste caso suspeito em Cascavel, ela é decisiva para a gente identificar o que acontecerá a partir da confirmação ou não de um caso de ebola no nosso país. Os países que formam o Mercosul vão adotar um modelo único de placas para carros. A partir de 2016, as novas placas vão ter quatro letras e uma sequência de três algarismos. O emplacamento terá início por caminhões e ônibus que cruzam as fronteiras. Até 2018, se espera emplacar 100 milhões de veículos nos cinco países. O objetivo é combater a clonagem de carros e o roubo de cargas, além de ajudar no controle das infrações. BRICS, IBAS, as parcerias entre Brasil e África do Sul são os destaques do Diplomacia Entrevista, que recebe Ampakama Ambete, embaixador sul-africano. Olá, na série de conversas com embaixadores dos países que formam o BRICS, o Diplomacia recebe hoje o embaixador da África do Sul, embaixador Ampakama Ambete. Embaixador, muito bem-vindo ao programa Diplomacia. Embaixador, os países que formam o BRICS acabaram de criar o Banco dos BRICS, um banco de desenvolvimento como instrumento de enfrentar as crises econômicas do planeta. O senhor acha que essa será uma boa ferramenta? It will be, and that's why it has been created. It will certainly work towards helping the BRICS countries and other countries of the south to focus and to fund infrastructure programs and other sustainable projects. And this is specific to the needs of the BRICS countries and the developing countries. So it is coming at the right time and it will be very, very helpful. They will further promote cohesion in the economic and trade sense between the BRICS countries and other developing countries. O grupo do BRICS foi criado dentro de uma expectativa de aglutinar países que pudessem interferir na ordem econômica mundial e até propor uma nova ordem. O senhor acha que os BRICS estão conseguindo esse intento? The BRICS countries don't see themselves against anybody. As a matter of fact, the members of the BRICS countries are members of the current strong financial institutions, the World Bank and the IMF, and they are active members there working hard towards the transformation of this. However, in terms of the other institutions that the BRICS are forming, they are meant to attend to the specific needs of the BRICS countries and other developing countries and also to complement, in a broader sense, the work that's being done in the current Bretton Woods institutions. So we see the institutions of the BRICS complementing the current existing institutions such as the IMF and the World Bank. Países como a Argentina reivindicam pertencer aos BRICS. Outros países da América Latina, como o México, como a Colômbia, também se apresentam com uma economia bastante fortificada. O senhor acredita que há espaço para novos membros nos BRICS? They would be prepared to consider any country. However, those countries that they would consider must subscribe to the positions, the aspirations and the values of the BRICS countries. Fighting for peace and prosperity in the world. Fighting for a multipolar world where countries from all regions, from all parts of the world would work together within the BRICS. So those countries would have to fulfill those common aspirations and positions of the BRICS countries. Até recentemente, existiam dois grupos, o IBAS e o BRICS. Hoje, os membros do IBAS e do BRICS são os mesmos parceiros. Qual a diferença de propósito entre os dois grupos? Well, you know that the IBSA group has existed at least 10 years, just over 10 years now. So it's older than the BRICS group. And the IBSA group, as you know, consists of India, Brazil and South Africa. The two groups are not identical, you will recall. And the BRICS group, as you will recall, and if you analyze it, focuses a lot on economic, financial, trade matters. Whereas the IBSA group is a much more broader group in terms of the commonalities between those three countries. Mais cooperação. Yes, more cooperation, but even in BRICS there will be more cooperation, but with a particular focus. So they are not identical. Brazil and Africa do Sul possuem uma série de acordos, inclusive no campo da cooperação tecnológica e científica. Qual é hoje o estágio da relação tanto da cooperação quanto dos negócios entre os dois países? The bilateral relationship between the two countries and also the multilateral relationship of the two countries within that broader sector is progressing very, very well. We think that there's a lot of work, more work that needs to be done. There are areas where it is really doing very well, such as in the area of defense and defense industries. There are a lot of activities there. In the area of trade, there are projects that are underway. We think there's much more that needs to be done. In the scientific and technological community, there are many negotiations that are happening between our institutions, in the science and technological field, and those that are in Brazil. But as you know, these negotiations take a very long time before they reach a milestone and fruition. We think that over time, these are going to benefit the two countries very, 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 very well. No campo da reforma das Nações Unidas, o Brasil reivindica um assento no Conselho de Segurança, um assento permanente. A África também deseja ter um assento permanente e esse assento seria para a África do Sul. We want the United Nations Security Council to be expanded, both in its permanent and non-permanent categories. Primarily, we think this should be done to ensure that it represents, especially the countries of the South, much more than it is now, and the different regions of the world. So, as a África, we will be ready to consider supporting any country of the South that wants to join on a permanent basis, on a non-permanent basis, and both these two categories of the United Nations Security Council. This is an issue that we have been lobbying for for a very, very long time, and we've formed a lot of commonality with Brazil. O senhor falou que é um tema já antigo, mas parece que não há um consenso global por essa reforma. Qual é a sua expectativa? Essa reforma vai acontecer a médio prazo? We think we are getting there, we're not sure when it's going to come, but because we think it's a just request, it's a just desire by the developing countries, it will definitely succeed. And we found a lot of strength in working together with Brazil on this issue. That the United Nations and the United Nations Security Council, in particular, can't reflect the powers of the 40s after the Second World War. It must reflect the world of today. This is in the interest of everybody, so that the United Nations can be seen as belonging to everybody. A África do Sul e o Brasil, como o senhor disse, são parceiros, estão juntos em vários momentos no debate internacional, mas no Brasil se sabe muito pouco da África do Sul. Como é que o senhor descreveria para o nosso espectador, espectador da TV Senado, o seu país, quais são as semelhanças, o que ele tem de parecido, o que ele é bem diferente do Brasil? Our country is a small country compared to Brazil, but beautiful country with a lot of strength and possibilities for anybody, for the tourists from Brazil, for the entrepreneur from Brazil. One of the strengths of South Africa is that it's a gateway to the African continent. We have the infrastructure and the knowledge to help anybody do business from South Africa into the African continent. That's why many multinational companies from all over the world are based in South Africa. It is a beautiful country with diversity in terms of its beauty. So for the tourists, for the students who want to come and study on a short-term basis, on a long-term basis, we have well-structured, well-organized universities. And these are the things that we think that Brazil would be interested in. Estamos muito felizes de contar com a sua presença aqui no programa Diplomacia. Você continua com a gente no próximo bloco, as notícias culturais. Música